A história conta e os sons testificam 86 anos da Orquestra Geral da Assembleia de Deus Músicos, maestros, membros que hoje atuam em orquestras internacionais Um encontro histórico que celebrou mais de 8 décadas de louvor A Boas Novas apresenta 86 anos da Orquestra Geral da Assembleia de Deus Sexta às 21 horas Sábado, logo após o Congresso Brasileiro de Missões Às 21 horas Domingo, às 15h30 E na segunda, às 21 horas 86 anos da Orquestra da Assembleia de Deus Não perca! A partir desta sexta-feira Aqui na TV Boas Novas